Amados irmãos, setor 29, São Bernardo do Campos e todos os demais queridos que estarão participando conosco desse vídeo, dessa palavra, o Senhor tem colocado em nossos corações. Os saúdos com a medita paz do Senhor, desejando a todos que estejam bem, paz, saúde, com a proteção e toda a provisão de Deus. Eu quero meditar o salmo de número 1, dois versos da palavra de Deus. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será que uma árvore plantada junto ao viver de árvores, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas cores não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amados irmãos, aqui está esse texto, todos os leitores da Bíblia, ensinadores, é uma palavra que fala da felicidade do justo. E nessa primeira parte eu quero me reter neste assunto. E nós temos essa felicidade em Cristo Jesus nosso Senhor, que tenha nos proporcionado a alegria e a paz e esta salvação tão grande, tão maravilhosa. E esse texto nos faz aqui uma exemplificação muito importante, que aquele que medita no livro da lei de dia e de noite é comparado com a árvore que é plantada junto ao local que tem água. Imaginem, queridos irmãos, todos nós vemos na prática a árvore que tem as suas raízes aprofundadas, encontra água, tem água por perto, torna-se uma árvore forte, uma árvore frondófosa e uma árvore frutífera. Além de ela proporcionar os seus frutos, é um excelente alimento, mas também a sombra para o descanso. E o justo é comparado com essa árvore plantada. Eu quero, nessa breve palavra, queridos irmãos, dizer ao meu querido irmão, minha irmã, o Senhor Jesus tem nos feito uma árvore que é plantada junto ao ribeiro de água. O Espírito Santo está em nós, está em tua vida. Portanto, tenha paz, tenha alegria, tenha ânimo, tenha gozo na tua alma. E as lutas que enfrentamos a cada dia, a cada semana, a cada mês, somos mais vencedores em Cristo Jesus. Deus abençoe, tenha vitória, tenha paz. Em nome de Jesus. Amém.